Tem pocais que me lembram Minha vida por onde andei As histórias, os caminhos, o destino que eu mudei Cenas de oliva em branco e preto Que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você Me lembro mais Pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer o primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens no meu livro de memórias Que um dia rasei Tomei o cartaz Entre todas as novelas e romances De você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbordam a luz Nos ficam iguais Entre todos os amores e amigos De você Me lembro mais Desenhos que a gente não esquece Não esqueço jamais Desenhos que a gente não esquece Obrigado.